Amém! Nesta manhã nós vamos ouvir a Palavra de Deus a respeito de algo que já há algum tempo que eu disse aos irmãos que eu queria compartilhar sobre a importância de nós virmos à Casa de Deus. Quão importante é nós estarmos na Casa de Deus? Nos dias de hoje há tantas solicitações, as pessoas são solicitadas para tanta coisa que muitas vezes e infelizmente acontece que ouvir à Casa de Deus é algo que tem ficado, em alguns casos, para segundo plano. E nesta manhã nós vamos estudar a importância e quão importante é nós colocarmos como prioritário na nossa vida ouvirmos à Casa de Deus. No livro aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, eu vou ler, diz assim Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais que se vai aproximando aquele dia. Nós sabemos que Jesus em breve virá para a sua Igreja. E esta é uma garantia que nós temos, é que Jesus breve vem. E quando Jesus vier, Ele virá para uma Igreja gloriosa. Diga lá à pessoa que está ao seu lado, Jesus vem para uma Igreja gloriosa. Amém. Jesus não vem para uma Igreja faltosa, Jesus vem para uma Igreja gloriosa. E Ele quer encontrar uma Igreja firme, uma Igreja que está em pé, uma Igreja determinada, uma Igreja empenhada, uma Igreja que é fiel, uma Igreja que está ao serviço, é uma Igreja militante. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. É uma Igreja que entende a sua posição, que entende a sua chamada, é uma Igreja que entende o seu papel na Terra, é uma Igreja que sabe qual a posição que tem que ocupar na Terra. Nós fomos chamados por Jesus para implantarmos o Reino de Deus na Terra. E não se implanta o Reino de Deus com leviandade. Nós sabemos que o Reino de Deus é implantado pela força. O que é que isto significa? Não é a cacetada, mas é com determinação. O Reino de Deus é implantado com determinação. Não é para aqueles que são fracos e que desistem. É para aqueles que estão determinados e que não desistem. É para aqueles que sabem que foram chamados por Deus, que têm um propósito e que estão empenhados em me deixar uma marca. São aqueles que deixam uma marca, a marca da afirmação. Quando as pessoas não têm esta marca da afirmação, eles deixam a marca da ausência. E quando há a marca da ausência, então a marca da ausência cria uma marca da interrogação. As pessoas que não estão aqui nesta manhã criam interrogações. Por que é que eles não vieram? O que é que aconteceu com eles? Há pessoas que não estão aqui hoje e não estiveram a semana passada. Por que é que não vieram? Estão doentes? Alguma coisa aconteceu com eles? Estão aflitos? O que é que se passa com as suas vidas? Há algo de errado com as suas famílias? Criam interrogações. A ausência é notada. E mal é quando a ausência deixa de ser notada. Isso significa que já há muito tempo que não venham que deixaram de fazer parte. Então nós somos chamados para deixar uma marca. E é interessante nós vermos que a Bíblia fala-nos de um caso, e eu gostava de ler até com os irmãos, e vamos abrir por favor em 1ª de Samuel, no capítulo 21. No capítulo 21, Davi, ele estava a pressentir que Saúl o queria matar. Então ele fez um acordo com Jónatas, para ver se na realidade Saúl queria ou não queria matar. E ele fez um acordo e ele disse, olha Jónatas, eu não vou ao jantar. E se tu vais descobrir se o teu pai quer matar-me ou não, eles fizeram lá o acordo de lançar a flecha, e assim Jónatas podia avisar Saúl se o pai queria ou não queria, Jónatas podia avisar Davi se o pai queria ou não queria matá-lo. E então Jónatas disse, mas olha que se tu não vais jantar, a tua ausência vai ser notada. Diz em 1ª de Samuel, capítulo 21, versículo 18. Então disse Jónatas a Davi, amanhã é lua nova, notar-se-á a tua ausência, porque o teu lugar estará vazio. Diga lá comigo, o teu lugar estará vazio. Mais uma vez, o teu lugar estará vazio. Os irmãos podem imaginar o banquete, a mesa do rei, onde estão os convidados. Nós podemos imaginar o palácio, todo o protocolo, nós podemos imaginar todos aqueles servos, todas aquelas pessoas bem vestidas, todos aqueles empregados, aqueles garçons, tudo ali bem treinado, tudo preparado para servir à mesa do rei. E agora Davi, ele diz, eu não vou sentar-me à mesa do rei, eu não vou ao jantar, eu não vou ao banquete. E agora Jónatas diz para ele, olha, tu não vais, mas a tua ausência vai ser notada, porque o teu lugar estará vazio. Eu não estou a referir-me àqueles irmãos que pensam que o seu lugar na igreja é a cadeira onde eles têm que se sentar sempre. Algumas pessoas têm que se sentar sempre na mesma cadeira. E se porventura algum dia, quando chegam à igreja e alguém já está sentado na cadeira, onde eles sempre se sentam, até parece que a cadeira já tem a forma. Ele diz, por favor, chegue-se para lá que essa cadeira é minha. Não é isso que eu me estou a referir. Mas olha, mas ao menos esses, nós já sabemos que quando faltam, aquela cadeira está vazia. Mas não era bem a isso que Jónatas estava a referir-se para dizer, olha, vai ser notada a tua ausência. E é interessante nós vermos no versículo 27 o que acontece. No dia seguinte, o segundo dia da lua nova, o lugar de Davi estava vazio de novo. Então disse Saúl a Jónatas, seu filho, porque o filho de Jessé não veio comer nem ontem, nem hoje. No meio de toda aquela multidão, no meio de todos os convidados, no meio de toda aquela gente, Saúl reparou que Davi não tinha comido nem no dia anterior, nem naquele dia. Ou seja, a ausência de Davi era notada. Quando nós somos chamados por Deus, é implícito que nós somos chamados para servir a Deus. E se nós somos chamados para servir a Deus, é implícito também que nós somos chamados para estar dedicados a Deus. E se nós somos chamados para estar dedicados a Deus, é implícito também que nós somos chamados para ser mentoreados. Para usar uma palavra mais atualizada. ou seja, pastoreados. E se nós somos chamados para ser pastoreados, isso significa que nós temos que prestar contas. mas o que é isso de prestar contas? Nos dias de hoje, toda a gente busca a sua emancipação. Ou seja, cada um quer ser senhor de si mesmo. Fazer as coisas ao seu jeito. eu quero, eu posso e eu mando. Na minha vida, ninguém manda. Por isso, nós temos famílias tão desfuncionais. As mulheres não se submetem aos seus maridos. Eu não estou a falar de sujeição como um capacho. Mas na família há uma autoridade. O homem é autoridade. infelizmente, porque alguns homens não viram essa liderança na sua própria casa, também nunca souberam aplicar nem pôr em ordem essa liderança na sua própria casa. Eles não sabem. Eles não sabem ser homens na sua própria casa. E por isso, nos dias de hoje, a família é desfuncional. E alguns trazem esses princípios para a igreja. E a igreja, em alguns casos, é desfuncional. Porque as pessoas pensam que na igreja podem fazer ao seu jeito. Mas a igreja tem liderança. A igreja é um lugar onde as pessoas recebem pastoreamento. Onde as pessoas recebem mentoreamento. Onde as pessoas recebem liderança. Onde as pessoas recebem algo que as coloca em ordem, em disciplina, em autoridade. Há algo na igreja que as pessoas não recebem em outro lugar. A Bíblia garante onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E a Bíblia diz aquilo que dois de vós concordares na terra será ligado, será concordado no céu. Ou seja, quando nós estamos juntos acontece algo que não acontece noutro lugar. Há algo que acontece na união, na unidade da igreja que não acontece noutro lugar. A importância da igreja foi dada por Deus. Por isso, quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus manifestou isso com o seu próprio exemplo. é onde quer que Jesus ia, Jesus ia à sinagoga e a Bíblia nos diz que Jesus entrava na sinagoga, diga comigo, conforme era seu costume. Era um hábito dele. Não era algo que Jesus fazia de vez em quando. Era o seu costume. É hábito. Fazia parte da sua vida. Nos dias de hoje, em algumas igrejas, vamos dizer assim, as pessoas vão à igreja nos dias de festa, nos casamentos, nos batizados, no Natal e na Páscoa. Noutras igrejas é ao contrário. Na Páscoa, as pessoas vão estar com a família. No Natal, em alguns casos, até se fecha à igreja. Noutros casos, quando há festa de família, não se vai à igreja. Qualquer coisa é motivo para não ir à igreja. Insensibilidade ao propósito da igreja. nós necessitamos voltar a amar o princípio da igreja. O salmista, ele afirmava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa dos senhores. Deve ser a paixão de cada cristão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa dos senhores. Deve ser uma alegria, deve ser uma prioridade, deve ser uma paixão de cada cristão. Estar na casa do Senhor, o lugar onde recebe ensino, o lugar onde a presença de Deus, escute bem, o lugar onde a presença de Deus cria em nós memórias de paz, memórias de glória, memórias de alegria, memórias de gozo, memórias de força, memórias de plenitude, memórias de grandeza, memórias da presença de Deus, memórias de segurança, memórias, ouça, memórias de mover de Deus, do sobrenatural de Deus. A casa de Deus é o lugar onde nós adquirimos memórias de o mover sobrenatural de Deus. E isso deve trazer a nós uma paixão grande que nós largamos qualquer coisa para estar na casa de Deus. É muito importante nós entendermos isso para não deixarmos, para não negligenciarmos a casa de Deus. No livro de Esdras nós encontramos escrito no capítulo 7 e no versículo 27 Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais que pôs no coração do Rei o desejo de honrar a casa do Senhor. O desejo de honrar a casa do Senhor. Quão importante é nós honrarmos a casa do Senhor? A casa do Senhor não é o lugar onde nós vamos porque não temos nenhum outro lugar para ir. a casa do Senhor não é o lugar onde nós vamos porque nós já esgotamos todas as outras opções. A casa do Senhor é o lugar onde nós vamos porque nós honramos a presença de Deus nesse lugar. Porque nós honramos a vida dos nossos irmãos. A casa do Senhor é o lugar onde nós vamos porque nós colocamos como prioritário na nossa vida estarmos na casa dos senhores. Nós reconhecemos que Deus está nesse lugar. Nós reconhecemos a presença de Deus. Escuta bem, o lugar é importante para Deus. Deus preocupa-se com o lugar. Antes de Deus colocar o homem na terra Deus criou o lugar. Deus criou o lugar. e a sua casa é o lugar onde Deus se manifesta. Claro, nós podemos perguntar então, mas Deus não se manifesta lá na nossa casa? Claro que Deus se manifesta na nossa casa. Claro que Deus se manifesta no lugar onde nós estamos. Na realidade, Deus vive em nós. Então, Ele manifesta-se no lugar onde nós estamos. mas Deus manifesta-se no lugar onde a congregação está. Há uma unção coletiva, há um mover coletivo, há uma glória coletiva, há algo que acontece quando nós estamos juntos que não acontece quando nós estamos sozinhos. É uma unção corpórea, há algo que o irmão tem que o outro não tem. E quando nós estamos juntos aquilo que o irmão tem passa para aquele que não tem. E aquilo que o que não tem e o outro não tem, aquilo que tem passa para aquele que não tem e é transferido porque há uma unção corporativa. Por isso é que Deus colocou líderes, apóstolos, evangelistas, pastores, doutores, profetas. Agora não disse na ordem que está escrito, mas pouco importa. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos até que todos atinjamos a maturidade, a estatura completa de Cristo. É para isso que existem pastores, é para trazer esse aperfeiçoamento, para trazer o ensino, para trazer exortação, para trazer correção. Na sexta-feira começámos a falar na nossa escola bíblica, a respeito de como preparar uma boa mensagem. E num dos tópicos falámos de como a igreja, de como o cristianismo está devastado, envergonhado, porque há pessoas que se levantam ousadamente para falar em nome de Deus e dizem coisas que têm a ver com a sua intuição. Ousadamente usam o nome de Deus, falando em nome de Deus e não passa da sua intuição e não passa da sua ebulição emocional e às vezes dando profeciazinhas, encorajamentozinhos, abraçozinhos, festazinhas, isso não passa do homem. Palavrazinhas, sabedoriazinhas, e deixe-me dizer, intuição humana não tem nada a ver com a voz do Senhor Santo Espírito. Ah, eu tenho uma palavra de Deus para ti, o teu marido vai voltar para casa e o mês depois o marido casa com a outra. Isso causa devastação no Evangelho. É uma intuição, é uma vontade. Eu não estou a dizer que não são homens e não são mulheres de Deus, mas isso causa devastação no Evangelho. Então é necessário que haja pastores, haja homens de Deus com coragem de agarrar nessas ovelhas pelos colarinhos e pô-las na ordem e proíbi-las de abrir a boca. Por isso nesta igreja ninguém dá uma palavra profética sem falar com o pastor. E se alguém for ter com o outro a dizer que tem uma palavra profética, eu vos peço encarecidamente, antes de ouvir, pergunto, já foste ter com o pastor? eu espero que toda a gente ouça com ouvidos de ouvir. Ah, eu tenho uma palavra para ti. Pergunto, já disseste ao pastor primeiro? Ah, não, então não quero ouvir. Então não quero ouvir. Eu espero que toda a gente me ouça e se não tem ouvidos para ouvir hoje, eu espero que possa depois ouvir na gravação. nós temos nesta igreja homens de Deus que têm a simplicidade, homens de Deus reconhecidos por mim, eu até vou dizer o nome, nós temos um profeta, eu reconheço este homem como profeta, nosso irmão Carlos, este homem escreve e vem me dar a mim primeiro. Eu já falei com ele, ele não dá profecias nos corredores, ele não dá profecias sem falar comigo primeiro. Ele já o fez, mas eu falei com ele, Carlos, não faz isso aqui, ele submete a sua liderança e eu espero que qualquer outra pessoa faça o mesmo nesta igreja, nesta igreja há ordem, é para isso que serve a ordem na igreja, porquê? Porque o pastor quer controlar, não, o pastor quer libertar toda a gente, o pastor quer que os dons estejam a fluir com liberdade em toda a gente, esse é o sonho do pastor nesta igreja, fluam, fluam com toda a liberdade, mas o pastor quer ordem, o pastor quer ordem, porque o pastor já conhece muita coisa, olha, ele conhece tanta coisa que vocês não sabem, e conhece muita devastação do evangelho que vocês não precisam de passar, obrigado pelo vosso silêncio, quem cala concentra, negligência, a negligência, ou isso, a negligência à casa do senhor, impede as pessoas de crescer em maturidade, porque a negligência à casa do senhor, impede as pessoas de ouvir, e de ouvir, e de ouvir, Tomé, foi chamado de incrédulo, porque não estava no momento com os outros quando Jesus apareceu, quando as pessoas estão presentes, as pessoas ouvem, e ouvem, e ouvem, e eu posso garantir-vos que depois dos irmãos ouvirem a melhor mensagem à face da terra, os irmãos vão lá para fora, e os irmãos não apanharam tudo, e depois de ouvir uma vez, e depois vão ouvir a segunda vez, e depois ainda vão ouvir a terceira vez, e cada vez que os irmãos ouvirem vão apanhar alguma coisa nova, sabe porquê? Porque nós nunca apanhamos tudo, de uma vez só, portanto, o pastor pode repetir, e repetir, e repetir, eu já uma vez disse aqui, que no início do meu ministério, há mais de 35 anos atrás, eu tinha aquela presunção, pastor Leitão, de dizer que pregava 55 vezes por mês, e nunca repetia uma mensagem, pois hoje, hoje, eu prego 7, 8 vezes por mês, e eu repito muitas vezes a mensagem, porque mensagem que não deve ser, que não serve para ser repetida, não deve ser pregada, não deve ser pregada, eu volto a dizer, mensagem que não deve ser repetida, não deve ser pregada, é porque não presta, podemos já repetir, e repetir, e repetir, até que o povo venha em prática, se eu perguntasse hoje, eu preguei semana passada, uma grande parte não sabia, mas eu não pergunto, eu não pergunto, não é por causa deles, é por causa de mim que eu iria ficar frustrado, porque eu fui tão abençoado com aquilo que preguei, que ia ficar muito triste deles não saberem o que eu preguei, mas, eu vou continuar, segunda de crónicas, capítulo 29, o tempo passa muito rápido, segunda de crónicas 29, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse, ouvim, ó levitas, consagrai-vos agora, consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, é interessante nós vermos que quando ele restaura as portas da casa do Senhor e as repara, a primeira coisa que ele faz, ao trazer os sacerdotes e os levitas, ele começa, primeiramente, a pôr em ordem os levitas. Nós temos aqui um grupo de levitas, e o grupo de levitas é atacado muitas vezes, muitas vezes atacado, são atacados com comparações, querem-se comparar uns aos outros, querem-se comparar com os melhores, muitas vezes são atacados porque desafinam, muitas vezes são atacados por isto, por aquilo, por aquilo outro, meus irmãos, deixem-se de comparações, é para os levitas que eu estou a falar, se alguém toca melhor, ensai mais para tocar melhor também, deixe-se comparar, treine mais, se o irmão desafina, não se compara com o pastor, porque o pastor desafina mais que o irmão, mas comece, olha, não coma coisas que fazem mal à voz, treine-se, prepare-se, cuide-se, mas vá em frente, vá em frente, põe-se em ordem, sirva, com entusiasmo, com alegria, põe em ordem a sua vida, porque os levitas são parte essencial para que a imundice vá embora, ouça bem, os levitas são parte essencial, muitas vezes eu digo, os levitas têm um papel fundamental na vida de uma igreja, na casa do Senhor, às vezes as pessoas não pensam, mas às vezes os levitas estão mais tempo cá em cima que o pastor, os levitas podem estar aqui uma hora e ninguém diz nada, se o pastor está a 40 minutos há pessoas que olham para o relógio, graças a Deus que nesta igreja ninguém traz relógio, toda a gente traz calendário, mas é assim que acontece, enquanto há o louvor, está toda a gente eufórica, entusiasmada, levitas, preparem-se, não é para desistir, não é para ficar desanimado, não é para ficar desencorajado, não é para ficar a olhar para os outros, ser levita não é ser emocional, ser levita é ser consagrado, ser levita é oferecer a Deus sacrifício de louvor, ah, hoje não me apetece, ah, hoje a mim não me apetece cantar nada, olha, a mim também não me apetece pregar, ser levita é vir com coração, eu cantarei ao Senhor em todo o tempo, eu posso garantir-vos que Davi em todo o tempo não lhe apetecia cantar, posso garantir-vos isso, mas ele dizia, cantarei ao Senhor em todo o tempo, altos louvores sairão da minha boca em todo o tempo, de manhã, à tarde e à noite em todo o tempo, e aqui estava um homem que ele restaura as portas da casa do Senhor, repara, ele traz os sacerdotes, ele traz os levitas, ele coloca-os na praça oriental, e hoje, ouvi, ó levitas, consagrai-vos agora, consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, uau, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus habita no meio do louvor, no meio da adoração, e no lugar onde Deus está, não há imundícia, no lugar onde Deus está, há santidade, ouça bem, no lugar onde Deus está, há santidade, não há vaidade, não há presunção, há santidade, alguns dos levitas são vaidosos, se os levitas estivessem aqui agora, eu dizia, diga agora, o pastor está a falar para mim, como eles não estão, eu não vou mandar dizer, mas alguns são vaidosos, têm vaidade quando cantam, ai, eu canto melhor que o outro, ai, quando eu canto, é tão bom, a igreja bate palmas, ai, quando eu canto, há tanta emoção no culto, emoção no culto não é espírito, as pessoas saem vazias, batem palmas, choram, babo e ranho, ranham-se todas, mas saem vazias, eu quero lá saber da emoção, eu já vi pessoas a rebolarem no chão e vão lá para fora tão vazias quanto entraram, quero-lhe vidas que quando adoram atraiam Deus e quando Deus está presente há santidade, a vaidade desaparece, o eu desaparece, o eu fiz, o eu faço, o eu cantei, o eu preguei, o eu orei, o eu curei, o eu, o eu, o eu, o eu é zero, é zero, é o zero, é zero, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, é exaltado, glorificado e honrado, isto é, na casa do Senhor, na casa do Senhor, na casa do Senhor, aleluia, aleluia, há também, há pastores vaidosos ou pensam que não, também há quem pregue por vaidade, a Bíblia também o diz, mas quando a pessoa vem, preparem-se, dizem-lhe, preparem-se, consagraem-vos, e Deus vai remover toda a imundícia, nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, isto fala, de pessoas que foram infiéis, meus irmãos, há pessoas infiéis, deixaram o tabernáculo, há pessoas infiéis, não vamos gastar tempo com os infiéis, vamos orar por eles, vamos falar com eles, olha, eu encorajo cada um de vós, a olhar para as pessoas que aqui faltam hoje, e a fazer-lhes um telefonemazinho esta semana, faça-lhes um telefonema esta semana, olá, senti a tua falta, posso fazer alguma coisa por ti, mas não faça esse telefonema num tom crítico, num tom de que você é superior, porque também garantidamente você já trocou o culto algumas vezes, para ir jantar, almoçar com os amigos, e agora não digo, o pastor mandou uma boca, o pastor disse uma verdade, Ligue-lhe, eu senti a tua falta, posso fazer alguma coisa por ti, é importante amarmos a casa do Senhor, é importante nós estarmos juntos, cada dia que nós faltamos na casa do Senhor, nós perdemos, eu volto a repetir, cada dia que nós faltamos na casa do Senhor, nós perdemos, os nossos pais foram infiéis, versos 6, fizeram o que era mau aos olhos do Senhor nosso Deus, deixaram, desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, voltaram-lhe as costas, também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram o incenso, nem ofereceram o holocausto, sabe o que é que acontece? Quando as pessoas começam a deixar de vir, deixam de orar, deixam de cantar, deixam de ler a Bíblia, eles deixam de fazer isso, começam a ler tudo, o mais, mas começam a fechar as portas, começam, Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, eles fez objetos de terror, espanto e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos, é por isso que nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estão em cativeiro, agora tem o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvide nós no ardor da sua ira, agora filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar-lhes diante Dele, para o servir-lhes, para ser-lhes seus ministros e queimar-lhes incenso, isto é para todos nós, isto é para esta igreja, isso é bem, neste momento eu estou inquieto com esta igreja, eu não quero saber de mais nada, neste momento, eu quero saber da comunidade cristã, restauração, agora pois meus amados, meus amados, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar-lhes diante Dele, o Senhor vos escolheu para o servir-lhes e para ser-lhes seus ministros, nós fomos escolhidos por Deus para sermos seus ministros, para estarmos aqui diante Dele, em pé, para queimarmos incenso, para orarmos, para louvá-nos, para o glorificar-nos, para o exaltar-nos, ouça, para estarmos na Sua presença e gritar-nos Amém, Aleluia, Glória a Deus, assim seja, louvado seja o Senhor, e se nos chamarem religiosos, chamem religiosos, chamem fanáticos, chamem o que quiserem, mas é melhor chamar religiosos, fanáticos, seja lá o que for, do que nos chamarem mornos. Estamos na casa do Senhor nosso Deus, nós e a nossa casa, nós e a nossa casa, nós homens, as nossas mulheres, os nossos filhos, nós vimos a casa do Senhor, o tempo voa tão depressa, tão depressa, que eu vou voltar ao tema qualquer dia, Salmo 84, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 84, e eu vou terminar com este pensamento, Salmo 84, quão bom é, nós estarmos na casa do Senhor, sermos reavivados, o salmista Davi, ele podia dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, ele guia-me mansamente, águas tranquilas, e ele termina, ele termina, esse Salmo tão poderoso, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão, todos os dias da minha vida, diga comigo, e habitarei, na casa do Senhor, para sempre, por longos dias, para sempre, eu habitarei na casa do Senhor, cada vez que nós negligenciamos, a casa do Senhor, nós estamos a negligenciar, ou relembrar, a misericórdia e a bondade do Senhor, certamente que a misericórdia e a bondade do Senhor, me seguirão, ouça, cada vez que nós vimos à casa do Senhor, a bondade e a misericórdia de Deus, estão presentes, nós relembramos a sua bondade, nós relembramos a sua misericórdia, que direi, que darei eu ao Senhor, por todos os seus benefícios, por toda a sua bondade, o que é que eu posso dar ao Senhor, eu dou ao Senhor, um coração agradecido, eu dou ao Senhor, a minha vida, eu dou ao Senhor, aquilo que eu posso entregar a Ele, eu entrego a Deus, a minha vida, e eu entrego a minha vida, diante do altar, por isso eu estou na casa do Senhor, para sempre, Salmo 84, este é um Salmo fantástico, Abra lá a sua Bíblia, no Salmo 84, Como amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e desfalece, pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne, clamam pelo Deus vivo, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prol, junto aos teus altares, ao Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu, toda a família junta, toda a família junta, pai, mãe, filhos, toda a família junta, isto é uma família, que encontra ninho, refúgio, abrigo, junto aos altares do Senhor, isto não é uma casa onde cada um faz o que quer, eu volto a repetir, isto não é uma casa onde cada um faz o que quer, olha, eu lembro-me de ser muito criticado, eu lembro-me, quando eu ia de férias, e os nossos cultos na Figueira da Foz eram às quatro da tarde, e quando eu ia de férias, nós íamos à igreja, nas férias, a uma igreja, que ficava a cerca de 80 quilómetros, e os cultos eram de manhã, e eu agarrava nas minhas filhas, de manhã, acordava às cedo, ia com as minhas filhas para o culto, ao domingo, porque eu amo a casa do Senhor, e eu era criticado, e se calhar algumas pessoas podem dizer, ah, pastor, eu não concordo com isso, guarda a sua opinião, que eu não perguntei nada, nunca perguntei nada a ninguém, uma coisa eu posso dizer-vos, funciona, pastor Leitão, hoje as minhas filhas e os meus genros servem a Deus, e eu vejo-os, eu nunca lhes disse nada, mas eu vejo-os a fazer o mesmo com os filhos, por isso eu posso dizer, eu e a minha casa, servimos ao Senhor, e eu sei que é os meus filhos, é os meus netos, é os bisnetos, é os trisnetos, porque os princípios que nós implantamos no coração, vão geração após geração, este ano nas férias, alguém chegou até mim a chorar, a chorar, abraçou-me, e disse-me assim, eu dou graças a Deus, porque eu olhava para ti, e eu copiava, aquilo que tu fazias com os teus filhos, e eu fiz com os meus, uau, às vezes pode não ser convicção, mas basta copiar, quando nós copiamos o que é bom, funciona, funciona, meus irmãos, os nossos filhos não têm opção de escolha, quando eles estão na nossa casa, eu vou repetir, não tem que perguntar opinião, não é ponto de discussão, ir à casa do tesouro, ir à casa do Senhor, ouça, ir à casa do Senhor, até a Andorinha faz ninho, até o Pardal, ouça bem, encontra lá lugar para estar, eles e a sua prol, a família, o pai, a mãe, os filhos, vamos todos, bem-aventurados são, aqueles que habitam, na tua casa, bem-aventurados são, os que habitam, na tua casa, eu lembro-me que quando eu pregava, a minha filha Raquel ainda estava no ventre da mãe, e já batia, uau, ela dava pontapés, porque ela ouvia a voz do pai a pregarem, eu quero dizer uma coisa aos irmãos, vale a pena, irmã Selmy, é tempo, de começar a semear a palavra, nesse bebezinho que está aí dentro, é tempo, começar a falar, palavra de vida, palavra de vida, esse bebezinho que está aí dentro, já está sujeito, a ouvir a televisão, já está sujeito, a ouvir as vozes negativas, já está sujeito, a ouvir as pelermisses, que ouvem às vezes das pessoas, que tens que proteger isto, tens que proteger aquilo, e das doenças, já está sujeito a ouvir tudo isso, então a irmã, e o seu marido, irmão Helder, seja sacerdote na sua casa, seja um homem como deve ser, seja um homem como deve ser, levante-se ousadamente, e declare, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, e na minha casa, não há opção, eu e a minha prol, colocamos o nosso ninho, junto ao altar dos senhores, comecem a implantar, a palavra de Deus, nesse rebento, eu e eu vou garantir-vos, quando vocês forem velhos, vocês vão regozijar-se, vocês vão regozijar-se, eu digo, funciona, 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 quer encorajar-vos, pais, façam isso, quando os vossos filhos estão a dormir, ponham a palavra no seu coração, quando estão acordados, ponham a palavra no seu coração, façam o culto doméstico, façam o culto doméstico, há tempo, os meninos terem jogos, eu não sou contra, que eles andem com alguns jogos, sou contra, mas ponham já joguinhos, hoje as crianças, têm tantos jogos, mas é assim, se eles têm meia hora para estar no joguinho, então que eles tenham pelo menos, pelo menos, dez minutos para ouvir a palavra de Deus, ah, hoje não quero, hoje não quer? hoje não quer? mas que é isso? tens meia hora para estar no jogo, não tens dez minutos para ouvir a palavra de Deus? hoje, essa é que era boa, palavra de Deus ali, para orar, e ouvir a palavra de Deus, ah, não queres? está bem, mas qual jogo, filho? qual jogo? onde é que está o meu iPad, ou iPod, ou iPod, ou não sei, onde é que está? não sei onde está, filho, não sei, eu hoje aqui em casa, filho, só tenho iBíblia, mas o que é isso? é um jogo novo, filho, hoje, só ai Bíblia, eu vou vos dizer, irmãos, funciona, os pais são culpados, nos dias de hoje, das famílias, serem desfuncionais, porque hoje o menino não lhe apetece, e até dá jeito, dá jeito, os irmãos não acham que eu sei que dá jeito, perguntem à minha mulher, quando a Raquel tinha a idade de três anos, se ela ouvia alguma coisa, perguntem, quando nós chegávamos à igreja, eu estou-me a alongar muito, mas eu vou terminar, quando nós chegávamos à igreja, era ver as mães todas, agarrarem-nos filhos, e a protegerem os filhos, porque a Raquel era o terror da mordidela, ela mordia a toda a gente, a minha mulher não apanhava nada, hoje aquela doçura, naquela altura era cada dentada, as mães, mas sabe uma coisa, mas ela estava presente, não ficava em casa, eu quero encorajar-vos, vamos amar a casa dos senhores, vamos amar a casa dos senhores, meus irmãos, e quando nós amamos a casa dos senhores, nós vamos ver o galardão, vamos ver o galardão, e como eu disse, tanta coisa para dizer, mas vou terminar, vale mais um dia nos teus átrios, do que em outra parte minha, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas de impiedade, um dia eu estava a pensar nisto, estava a pensar nisto, e eu sei que Deus é um Deus alegre, e eu desatei-me a rir, desatei-me a rir, desatei-me a rir, porque eu estava, foi para mim, foi uma piada para mim, sabe, eu disse, é verdade, o senhor queria estar mesmo à porta, quando a porta abria, ele entrava, eu preferia estar à porta da casa do meu Deus, quando a porta abria, o homem entrava, do que habitar, nas tendas da impiedade, entre e habite na casa do senhor, bem-aventurado aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, pois o senhor Deus, é só escudo, o senhor dá graça e glória, diga comigo, e não nega, bem algum, aos que andam na retidão, os irmãos, viam o que acontece, aos que negligenciam a casa do senhor, nós lemos lá em crónicas, agora vem aqueles que amam a casa do senhor, os que negligenciam, vivem em escuridão, os que amam, Deus não nega, bem algum, aos que amam, a casa do senhor, mas que é em pé, Pai, nós vimos a ti no nome de Jesus, e nós estamos tão gratos pela tua fidelidade, nesta manhã nós te agradecemos pelo alto privilégio que tu nos concedeste, de estarmos na tua casa, te agradecemos pela tua unção, te agradecemos pelo mover do senhor Santo Espírito, te agradecemos pela tua graça, pela tua justiça, e porque agora, nenhuma condenação há, para nós, que não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito e a vida, obrigado pois, Pai, porque no dia que se chama hoje, não vivemos em condenação, mas vivemos em perfeita liberdade, obrigado, porque amamos a tua casa, e obrigado, porque a cada dia, tu não negas, bem algum, a cada um de nós, por isso, no dia que se chama hoje, recebemos o suprimento, para toda e qualquer necessidade, que nós, temos na nossa vida, e quem crê, diz comigo, amém.